Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol e sim, hoje estamos num cenário diferente, um cenário novo porque eu quero trazer um vídeo diferente pra vocês aqui no YouTube. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu amo tirar foto, é uma paixão minha, assim, a louca das fotos. Então, eu tava aqui pensando, né, já que a gente tá nessa quarentena, dentro de casa, tô dentro de casa, não pode sair pra fazer fotos no exterior, por que não trazer algumas dicas, né, de como tirar fotos dentro de casa? Já que é uma coisa que eu gosto muito e eu tenho várias dicas pra passar pra vocês. Então, eu quero fazer esse vídeo pra dar várias diquinhas de como tirar fotos dentro de casa, inspirações, enfim. Quero ajudar vocês até pra não ficar só, né, de pijama o dia inteiro, colocar uma maquiagem, arrumar o cabelo, colocar uma roupa diferente pra dar uma subida no astral também, não ficar só, ai, é quarentena dentro de casa. Não! Então, bora que vou dar várias dicas pra vocês hoje. Bora pro vídeo! Então, a minha primeira dica que eu vou trazer aqui pra vocês é uma que eu sempre uso, uma coisa que eu sempre faço, que é o aplicativo Pinterest. Eu sempre abro o aplicativo e seleciono algumas fotos pra ver, né, assim, o estilo que eu quero. Como agora vai ser fotos em casa, é um estilo mais contraído, eu sempre seleciono, coloco tudo na minha playlist pra ver os estilos, o que que tá combinando, o que que dá pra eu fazer, o que que dá pra eu montar aqui na minha casa. Mas isso são inspirações. Não é que eu vou copiar foto, não é fazer a mesma foto. É realmente ter uma ideia, até porque somos pessoas diferentes, roupas diferentes, lugares diferentes, não tem como ser a mesma coisa. Então, assim, tentem olhar como inspiração pra ter ideias, né, que é o que eu sempre faço. Tenho ideias e depois eu recrio as minhas fotos em cima dessas ideias, né. Então, bora pras fotos! Voltei, galera, e agora eu estou no sofá da minha casa pra estar trazendo a segunda dica pra vocês de fotos no sofá da casa de vocês, pra vocês estarem tentando aí como inspiração. E o primeiro ponto que eu vou passar é, como vocês podem ver, eu já troquei meu look, né, eu já estou com um look mais descontraído, mais relaxado. Então, quando vocês forem fazer a foto, tentem combinar a roupa de vocês com o ambiente. Então, como eu tô aqui mais tranquila no sofá, eu peguei uma roupa mais tranquila também, mais relaxada. As cores são muito importantes, então, assim, tomem cuidado quando vocês forem escolher as roupas. Aqui, como a minha casa é bem branca, eu peguei uma blusa branca, só com um detalhe em vermelho, e coloquei um short cinza combinando com o sofá. Então, eu acho que vai ficar uma composição bacana, vai ficar bem harmônico em relação às cores na foto. Isso é muito importante. Outra coisa também é acessórios. Abusem dos acessórios. Pra essa foto, eu vou tirar... Pra essa foto, eu vou usar uma caneca e um livro, que é do Pequeno Príncipe, que eu amo de paixão. E eu vou trazer ele aqui pra estar fazendo, né, várias fotos. Então, assim, ah, se você não tem isso, tenta com outra coisa aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir te fazerem fotos maravilhosas. Outro ponto muito importante é a iluminação. Tentem fazer as fotos durante o dia, quando vocês têm uma iluminação natural boa, porque dá uma diferença enorme na foto, no vídeo, em tudo que vocês querem estar mostrando a imagem. Então, assim, é sensacional. Tentem usar a luz natural, que é a principal. Melhor que a luz artificial. Agora, ah, se você não tem condição, né, de ter uma janela com uma iluminação boa, se é mais complicado, tentem com a luz artificial, que vai ficar bom também. Mas, de preferência, tentem fazer as fotos de vocês durante o dia. E o outro ponto muito importante é... Fiquem relaxados na frente da câmera, entendeu? Pra tirar foto, eu sei que tem horas que a gente fica meio travado, meio complicado, mas tentem abstrair, relaxar, que tudo na vida é prática. Então, no início vai ficar ruim, mas depois você vai vendo que vai melhorando, você vai pegando a prática de como tirar fotos e vai ficar bem melhor a foto de vocês. Então, é isso. Agora, vamos pras fotos. Vou começar aqui fazendo algumas poses pra vocês, pra estar ajudando. Eu vou pegar a caneca, vou colocar o meu pé, né, vou ficar na ponta do pé aqui, ou subir, e vou colocar como se eu estivesse bebendo, ou encostar na cabeça. E aí eu vou tirando várias fotos assim. Ah, com celular, com câmera profissional. Gente, não tem problema, tá? Só abusem da criatividade que fica bom, porque a maioria das minhas fotos antes não eram com câmera profissional. Agora, inclusive, estamos tirando algumas com o celular mesmo, pra vocês verem que tudo é possível. Então, não estresse, ok? Agora, vou pegar o livro também, e tá fazendo uma outra pose. Ou então, você pode, né, tá pegando o livro, e fazendo como se estivesse lendo. Tenta ficar relaxado, né, na frente das câmeras. Não fica preocupado. Aí, outra pose também. Vocês podem estar deitando no sofá, né, ficando uma coisa mais relaxada assim. Joga o cabelo sempre pra dar... Joga o cabelo sempre pra dar... E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Para essa segunda pose eu mudei o cenário, agora estou em outro ambiente, coloquei um chapéu de acessório também, já mudei meus acessórios. Vou estar usando a minha Instax como acessório e vou pegar todas as fotinhas que eu tenho aqui em casa delas, todas as minhas fotinhas, e eu vou estar simplesmente jogando no chão. Vou aqui, jogando aqui no tapete, fazer uma foto bem relaxada. Mas não preocupa se você, ah, eu não tenho Instax, ah, eu não tenho essas fotos, você pode fazer com qualquer coisa, você pode abrir revistas aqui, pode abrir um jornal, você pode colocar outros acessórios, outras coisas, livros, entendeu? Eu acho que fica bem bacana, mas, né, são ideias, a gente usa o que a gente tem, e isso que importa. Então, bora fazer a foto. Como é uma foto mais divertida, então abusem, né, dos sorrisos, tenta fazer umas fotos mais sorridentes. Olhe as suas coisas no chão, né, as fotos, revista, livro, tudo. Vai fazendo várias poses. Olhe para o outro canto, olhe para a câmera. Encosta nas fotos, encosta, né, como se eu estivesse pegando. E é isso. Agora eu também tenho outra possibilidade, que é eu deitar no chão, que eu vou estar fazendo para vocês. Agora eu estou aqui no chão, então vocês vão colocar tudo aqui. E vai olhar, então eu vou ficar de costas para vocês. E você vai pedir alguém para estar tirando uma foto de cima para baixo, como se você estivesse pegando as fotos. Então, balança seus pés para estar tirando uma foto mais relaxada. Coloca o que for que você estiver olhando aqui. Toca. E é isso. Então, olha aí como é que ficou o resultado. Então, olha aí como é que ficou o resultado. Então, olha aí como é que ficou o resultado. Agora eu estou aqui no meu quarto para passar para vocês novas ideias da cama, né, para estar fazendo poses aqui. Mas antes eu quero estar falando sobre o meu quarto. O meu quarto, ele não é tumblr, ele não é bonito. Então, eu vou mostrar só a cama mesmo para estar facilitando. Porque é aquilo, né, gente? Não tem como ter a casa impecável, tudo perfeitinho. Tem como você estar fazendo uma foto bonita com o que você tem. Então, eu vou usar aqui no caso, coloquei tudo branquinho, para estar jogando as cores nos acessórios. A luz daqui do quarto também não é boa. Tem uma janela, mas não ilumina muito bem. Então, a gente vai estar usando a luz artificial aqui para vocês verem a diferença também. Vamos estar ligando, quer ver? Vocês já podem notar uma grande diferença, né? Já virou outra coisa. Porque, como eu disse, luz é tudo. Então, assim, vou estar passando algumas ideias para vocês. Então, câmera, vem cá. Então, agora eu montei um cenáriozinho aqui. E eu vou estar pegando a câmera do meu celular e fazendo uma foto de cima para baixo. Quer ver? Olha como fica bonitinho para colocar no feed e compor o feed do Instagram. Não fica só foto de você. Então, eu coloquei o tablet aqui com a Netflix. Um copinho da Starbucks. E morangos, né? Por conta das cores, acho que dá um... Fica bem bacana. Fica uma foto bem legal. Então, assim, dá para tirar muita foto com o celular também, viu, gente? Não fica na neura que tem que ser câmera profissional, não. A foto fica muito boa. É uma ideia. Ou então, você também pode estar deitando e tirando a foto que nem eu tirei a foto das fotinhas, né? Da Polaroid. Você pode estar fazendo assim. Uma dica. A próxima pose é agora. Eu mudei também meu look. Coloquei uma lingerie mais delicada para eu estar fazendo essa foto aqui. Você vai precisar de um marido, de um namorado ou de uma outra pessoa para estar pegando a sua mão. Então, eu vou deitar. Vou puxar a coberta. Tenta ajeitar o seu cabelo para ficar mais aberto, mais bonito. Nem tanto. E eu vou pegar a mão da pessoa e vou colocar assim. E sorrir. Como se eu estivesse acordando. Tenta ajeitar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto